Impressionado, é. Eu vou até chamar aqui o nosso grande mestre vaqueiro, que vai trazer todas as ofertas e promoções da Black Viado. Antecipação, hein? Quem sabe, tudo bem? Vamos embora. Boa tarde, boa tarde, paraíba. Boa tarde, João Pessoa. Seja bem-vindo, meu irmão querido. Vamos embora, vamos falar de coisa boa. Só coisa boa. Deixa eu te contar que eu baixei o aplicativo do Armazém Paraíba, eu fiquei impressionado. Não só com as ofertas, os preços, a variedade. E tem um negócio maravilhoso. Você compra ali no aplicativo e pode pegar na loja mais próxima, não é isso? Isso mesmo, e pagar e pegar na loja mais próxima. Incrível, incrível. E ó, vale a pena, estou te dizendo, vale a pena, hein? O cara está por dentro mesmo do assunto. Cuida, cuida. Cuida, cuida, o cara está por dentro. Muito bom. O Black Viado está bombando, o Antecipa Black em todas as nossas lojas, inclusive esses produtos que eu vou falar agora, você também encontra lá no nosso site. Já tem promoção de verdade, antecipação, hein? Acompanhe. Então solta a primeira aí, Kalina, com gentileza. Aperta o dedo porque vai sair um lindo forno micro-ondas bacana de 21 litros por R$ 12,45,90. Tem mais, tem refrigerador bacana de aço. Olha que refrigerador, que design, hein? 435 litros, muito bacana, por 12 parcelinhas de R$ 343,90. Agora hoje tem futebol, você está sabendo? Opa, cuida, cuida. Hoje tem final da Copa do Brasil e o Flamengo e o Corinthians vai enfrentar hoje. A partir das 9h45 você tem que ter uma Smart TV para assistir esse jogão. E o Armazém Paraíba tem Smart TV de 32 polegadas até 55 polegadas. A exemplo dessa, por R$ 10,134,90. Então prepara a batata frita, a Coca-Cola, a bebida, porque hoje tem um jogão da seleção. Então solta a música para eu sair, né, Sônia, que fraguia está nos bastidores. Ei, tá, cuida, cuida. Ele está aprendendo a usar aqui. Cuida. Seja bem-vindo. Gente, olha esse caso. Olha esse caso aqui. Um ônibus...